Vamos falar com mais o bastão Stone Stick e as minhas conclusões finais. Esse bastão eu perdi, porque trata-se de um bastão chinês, um bastão genérico importado. Esse bastão não tem garantia para esse tipo de uso, para o uso no dia a dia. Se ele quebrar, se ele oxidar, já era. Já o bastão da Stone Stick trabalha com uma garantia. Então você que adquiriu o bastão Stone Stick tem garantia do fabricante aqui no Brasil. O bastão Stone Stick, além da qualidade, ele te garante a perfeição do funcionamento do equipamento. Então se você tiver qualquer problema, você pode falar com a empresa, rapidamente eles te respondem e trocam o seu equipamento, para que você esteja sempre em segurança e com o melhor equipamento possível. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de legalidade. Você sabe que a legítima defesa, quem tem um bastão está pensando em se defender. Não isso aí arrumando confusão, briga. Então falando em legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal, é quem usa os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Esse tipo de bastão, principalmente essa parte flexível, ela vai fazer com que você não quebre tão facilmente assim o inimigo. Aí você vai batendo o braço, você vai batendo a cabeça, não vai quebrar tão fácil o braço do inimigo ou rachar o crânio dele. Você vai machucar, vai sangrar, vai doer, vai desestimular. Você vai neutralizar a ameaça com certa facilidade. Ao ponto que um bastão de ferro como aquele, em qualquer lugar, sem muita força, você bateu, existe uma grande chance de você quebrar o braço, causar um traumatismo crâniano ou coisa pior na pessoa. Então, no conceito de legalidade, o bastão retrato de ferro não tem amparo legal para você usar e depois justificar que for legítima defesa. Pode, a situação pode sair do seu controle e você levar a óbito outra pessoa com facilidade ou trazer grandes consequências físicas. Já esse bastão, nesse material flexível, levemente flexível, dificilmente você vai exceder quebrando um braço, causando um traumatismo crâniano, a não ser que você queira. Então, você tem um controle melhor de até onde você quer ir, até onde você quer causar dano no agressor. Então, para você que está pensando entre os dois bastões, bastão reprovado, bastão, mais uma vez, passou em todos os testes. Tchau, tchau.